É forró das horas Carolina Vai Carolina Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito a duro Carolina Carolina Edson Forrozeiro Todo mundo é caite Carolina Forrozeiro de swing A nossa vai Carolina 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 Bora, Michel e a turma aí Carolina Luiz, o poderoso jefe Carolina Gente que nunca dançou Carolina Desse dia que não se sabe Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo tá maluco Carolina 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 Vai Carolina 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 Foi chegando o delegado Carolina 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 O exército e o dono Carolina E no fim também será Carolina 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 Carolina, Carolina, que vencerá na Carolina Carolina, Carolina